E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, beleza galera? A gente tá aqui com mais um vídeo de El Statue of Defense E hoje eu vou estar ensinando a vocês como farmar muitos Star Pairs aí, muito... É galerinha, Star Pairs facilmente, em 11 horas, farmar até o TIE 100 Que é o passe, é o... o passe estelar no... no level 100, gente Aqui ó, na camada 100 E vocês conseguirem os melhores personagens, as melhores... os melhores cões, os melhores Star Dirt Porque agora tem a forma... é... a forma exata de ganhar Star Dirt aqui Vocês estão vendo aqui pra vocês terem noção, eu tô com todos os personagens 7 estrelas Que tem num banner especial, o banner de Star Dirt Tô com 1731 e estou aqui com... é... level 64 aqui já Quase level 70, né? Já pra conseguir da próxima update Vamos subir aqui rapidão, porque aqui esse TIE foi desbloqueado ontem Foi desbloqueado ontem, demais 10 TIE foi desbloqueado Eu não gravei porque, no caso, por exemplo Não veio novo personagem, veio Nat Luz Capsula E aí, o que eu digo pra vocês Ganha muito Star Dirt, muitos cões e muita experiência 6 estrelas Que é esse XP aí pra colocar nos personagens Vocês sabem também que tá acontecendo aí Um evento de 4 vezes mais de XP que você ganha pra evoluir seu level Então, por isso que eu tô dizendo que é muito fácil você conseguir É... simplesmente... é... chegar num... 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 num passo estelar sem rapidão em 11 horas Sem macro ainda, sem macro Então... e ganhar muito Star Dirt aqui Ele vai liberar em 74 horas, vai liberar uma camada Mais 10 camadas que vai vir o Chef Capsula E o personagem Litni Leltinat Litni Leltinat É... também vai vir mais Capsulas aqui Pra você estar conseguindo Tá vendo? Mais duas Não, mais uma, né? E esse personagem aqui, ó Minazuki Reivindicado Reivindicado, tá vendo? Aí camada É... pra reivindicar, tá vendo? Você tá vendo? Reivindicado Reivindicado Então, quer dizer que esse personagem aqui Vai vir um chefe de Capsula aqui Pra você estar evoluindo no personagem 6 estrelas Vamos clicar aqui em recente Aplicar Pra vocês terem noção Ó o tanto XP que eu consigo ganhar Através disso Mas, e o que é que eu faço? Simplesmente Eu vou clicar aqui, ó Eu vou clicar aqui E aqui você coloca o... Pra evoluir tudo Mas aí, como vocês sabem Não tô precisando necessariamente Ó o tanto, ó o XP aqui Só fazendo isso Pra evoluir meu... É... meu Star Pest Gente, primeira dica Vocês precisam fazer muito Mais muito Simplesmente É... Você fazer Infinite Mode Só com GS AutoClick, gente Só com GS AutoClick Você faz Infinite Mode Aqui Eu não posso ir agora Porque tá... Minha mochila está cheia Minha mochila está cheia E aí Você precisa fazer muito Infinite Mode É... No AFK Como assim, Marcos? Você abre o GS AutoClick Você grava os movimentos, né? De... Colocando no modo Extreme Clicou... Picpoint... 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 Aí você clica E vai... Grava o movimento Isso é muito fácil Outra maneira Fazer muita rage Eu fiz muitas rage aqui Vamos clicar em raridade E aplicar Ó o tanto de rage que eu fiz aqui Ah, Marcos Mas... Eu não tenho amigo Pra me ajudar Gente, vai no grupo do Discord deles Lá tem necessariamente Todas as pessoas Pro Pulse Pro Luffy Pro também Aqui pro Alien Boss Que é o... Simplesmente o Ultra Goku e Super Vego 2 Lá eles vão Tá te mandando Aí o link Do servidor privado deles Das pessoas que vai entrando E vai conseguindo Aí Fazendo suas Eles perguntam Ah, vamos fazer A Wade do Boros Vamos lá A Wade do Boros Beleza Vai lá E faz o Galtread Que agora o Glauhted Tá dando o Waze O Waze aí O Glauhted O Glauhted não O Tower Mode Que é a Flor Aqui também Que é o Kid Bull Você faz A do Kid Bull Star King É... É... Coro dos Ouro É... Falcon E aí vai sucessivamente É... Organs É... Também o Meliodas E aí vai sucessivamente Gente Então É fazendo essas raids Que vocês conseguem E também Fazendo as missões As missões diárias Que no caso aqui Tá dizendo É... Recarregue o Wave 30 No modo infinito Que eu faço ali rapidão É... Conseguir que os 200 Enemies With Legendário Categoria Você vai fazendo essas missões Chegar no level máximo Eu não estou deixando agora Porque eu estou gravando em vários outros jogos Anime Champions Anime Fighters Anime Warriors É... Ao Estado A Defense E aí vai sucessivamente Lembrando Essas dicas Que eu estou dando para vocês Se vocês quiserem Que eu gravo o movimento Tá aqui também Tá aqui também Dá muito level Se você fazer o ticket O ticket Dá muito level Eu não posso fazer Como eu falei para vocês agora Porque minha mochila Está muito cheia de... De... É... De XP E o XP Eu evoluo os personagens Olha o tanto de XP Seja estrela Olha o tanto de XP Aqui ó Esse aqui ó Já vou clicar aqui Alimentação Selecionar XP Pronto XP confirmado Já evolui Esse personagem é novo também Vem na última atualização Que é os Multicriminal E o Eternal Alchemist Esses dois personagens Tem esse aqui Que é o Light Shielder Esse aqui quando vem a atualização Ele já vai para o 7 estrela Então por isso que eu coloco os cadeados Esse aqui é o Pink Mango Já vou... Eu já vou colocar aqui Porque o Pink Mango Deixa eu ver aqui se eu coloco É... Esse aqui é bom Não é igual esses aqui Que veio do... Do evento Vamos clicar aqui XP Pronto E aí a mochila já vai diminuir Basicamente em tudo Gente ó Pronto Já coloquei Ele é 175 mais Esses personagens aqui Ó O Venom O Venom é bom Esse personagem aqui Também é bom Que é o Glowdback Alter Avenizo Infernal Enigma Personagem muito bom também E aí eu tenho todos Quase Todos os personagens De 7 estrelas Tem vários personagens Que eu preciso estar evoluindo Com XP Com muitas coisas Agora Eu faço aqui Eu clico em inventário Clico aqui Nessas aqui ó Tá vendo? Esse aqui é o personagem Para Info Ou não Aqui é o personagem Para Lucy Para Opus E aqui As personagens Para Story Mode Aí eu vou mudando basicamente Tá vendo como tá Lindo, lindo, lindo Mindo mesmo Então É fazendo muitas coisas Gente Fazendo RAID Fazendo É Store Mode Infinite Mode E também fazendo Muitas coisas Incríveis Que eu posso Para lá Para vocês Agora tem o dano de task Quando eu venho na atualização E novos códigos Que eu vou trazer Para vocês A partir de agora Vou crescer a tela Para vocês Vou trazer todos os códigos ativos Todos os códigos funcionando Perfeitamente A partir de agora Beleza? Primeiro código Que eu vou clicar Clica na engrenagem Aqui em configurações E coloca aí New Update Code Aí a tela tá grande Para vocês Tá vendo aí New Update Code Você vai ganhar 150 Star Dirt Star Dirt Você vai ganhar aí Para você estar Olha gente O tanto que eu tenho 1786 Colocou o New Update Code Vamos colocar mais um código Para vocês Você vai ganhar 150 Star Dirt Mas tem que esperar 30 minutos aí No jogo Beleza? Mais um código Esse código agora Que eu vou colocar Para vocês Você tem que esperar Mais um pouquinho New Update 2 Você tem que estar jogando 200 minutos Vamos dar salve Para Victor Salve aí Para Victor Esse é o Victor 5901234 Então New Update 2 200 minutos Você vai ganhar 150 Star Dirt Star Dirt Vamos mais um código Código para vocês Eu não sei quando Vai atualizar Mas quando vir Atualização Vai vir uma coisa Incrível Coloque Universe Reset Universe Reset Esse código vai te dar 150 Star Dirt Mas tem que Requerimento De level 40 Requerimento Do level 40 Para você estar Funcionando Este código Perfeitamente Para vocês Beleza? Então Esses são os códigos Vou passar mais alguns Se não estiver funcionando Comenta aí nos comentários Para mim Não está trazendo Em outros vídeos Beleza? Vamos trazendo Mais um código Para vocês Mais um código Para vocês Coloca aí Tendrums of Liberation Tendrums of Liberation Mais um Mais um código Para vocês Tendrums of Liberation E Tendrums of Liberation 2 Esses códigos Vai te dar 200 Star Dirt Tendrums of Liberation 2 E Tendrums of Liberation Tendrums of Liberation 2 E Tendrums of Liberation Esses são os códigos Que estão fazendo Perfeitamente Que eu vou te ajudar Demais Com essas dicas Importantes Gente Para conseguir Me de Star Dirt Vai no meu canal Que tem muitas dicas Importantes Para vocês entenderem O porquê Eu digo para vocês Porque aqui Teve muitas novidades Aqui no jogo Em si É galerinha No jogo em si Teve muitas novidades Por exemplo Eu queria falar Para vocês Sobre essa novidade Foi o Aizen Que você pode pegar As 7 estrelas Foi o Aizen Também vocês podem Fazer no evento Está vendo Quatro vezes Smart XP de evento Para vocês conseguirem Os level alto E conseguir Dar Aí Eita Socorro Marcos de Drummond E aqui Estou nadando Navegando Então Outras dicas Importantes Você vai ver Só no meu canal Então vamos deixar o like Compartilhar Se inscrever no canal Ative o sininho E valeu Tchau 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 Tchau